Deixa eu endereitar a câmera aqui, deixa eu endereitar a câmera aqui, deixa eu endereitar a câmera. Tá focado? Tá focado? Focou. Primeira coisa, eu poderia muito bem não fazer esse vídeo e simplesmente ignorar, mas infelizmente eu não consigo. O que eu queria falar aqui é que eu nunca mostrei essa versão minha na internet. Eu queria que vocês façam de conta que nunca viram essa versão do Batista aqui na internet, porque é uma versão que eu nunca quis mostrar e infelizmente hoje eu quero mostrar. Vocês não sabem o quanto vai me dar um alívio fazer esse vídeo, o quanto eu vou me sentir bem em fazer e realmente falar isso com vocês. Meu, imigrar. Eu queria falar sobre imigração, porque é uma experiência que eu tô passando agora e eu sinto que realmente, eu tô aqui há quase três anos, mas eu sinto que eu tô realmente a viver no Brasil, tô a viver realmente o Brasil, somente esse ano, que é os anos onde eu tô a sentir as dificuldades, e que é os anos onde eu tô a sentir realmente, pô, tô fora do país. Tô aqui há quase três anos e eu percebi que a pior experiência de imigrar é sentir essa solidão. Eu, tipo, eu tô bem, mas ao mesmo tempo eu sinto uma solidão e talvez seja por realmente eu sentir falta de quem entende, de quem conhece o Batista de verdade, ou de quem realmente cresceu comigo. Tem dias que eu tô muito ansioso e tem dias que eu fico tipo, cara, mas será que realmente vale a pena sair da tua zona de conforto? Eu vi uma frase na internet que era a seguinte, vou acerrinho pra retornar cansativo. Na minha cabeça, isso é na minha cabeça. Pra ser a base, vai ser difícil realmente você conseguir realizar tudo o que você quer sem voar com a tua base. A base que eu tô me referindo são os teus amigos que você cresceu e eles te entendem mais ou menos. Meu, eu queria muito que minha mãe estivesse aqui, eu queria muito que meu pai estivesse aqui, eu queria muito que o Ivan, a Ivan, a Austan, a Vivi e a Teuma estivesse aqui, que são os meus irmãos. Hum, eu tava aqui na câmera? Acho que tá... Eu gravei esse vídeo no sábado e é mais no sábado que eu sinto essa solidão de família. Todos os sábados em Angola eu comia Fungi com Calulu e essas coisas e... Meu, faz muito tempo que eu não como isso e eu tô com saudade do Fungi com Calulu. Eu vim fazer o vídeo pra falar que eu tô com saudade do Fungi com Calulu. Meu, e uma coisa que eu queria muito falar é que eu vim pro Brasil, eu me sinto muito, muito, muito abraçado. Sempre quando eu saio as pessoas me param pra tirar foto, me param pra conversar e eu sinto que realmente as pessoas gostam de mim. É um tipo de love que eu falo, caramba, meu, não tô no meu país e eu sinto uma sensação totalmente boa. Tô há dois anos e eu conquistei coisas que eu nunca imaginei em conquistar. Lá em Angola, nunca imaginei em conhecer pessoas que eu conheci. Meu, ao mesmo tempo que eu tenho muitas amizades aqui, eu sinto também que por mais que você tenha pessoas e outras amizades em outro país, parece que chega um momento que você sente saudade das suas amizades antigas, daquelas pessoas que realmente te viram a crescer, daquelas pessoas que, meu, simplesmente sabem como é que você funciona. Eu digo isso porque parece que quando você tá passando por essas dificuldades... Eu não sei falar dificuldade. Dificuldade. Ah, falou bem. Eu digo isso porque quando você tá passando por essas dificuldades, parece que só aquelas pessoas que cresceram contigo te entendem, só aquelas pessoas vão realmente entender o que você quis falar ou vão realmente entender do porquê que você tá triste ou solitário. Nesses últimos dias, eu tô num momento de aceitação porque eu tô fazendo realmente esse vídeo por conta de vários comentários que várias pessoas vão me fazer atualmente. Ah, você é menos angolano por isso. Ah, você não sabe nada de Angola. Você é burro. Ah, você é inútil. Infelizmente, eu tô a fazer porque esses comentários me afetaram. Por isso eu falo que eu tô numa fase de aceitação. Aceitar que eu nunca vou agradar. Independentemente de quem eu seja. Enfim, eu nunca vou agradar ninguém. Você também tá aí. Você nunca vai agradar ninguém. Infelizmente. Eu percebi que só você realmente precisa fazer o teu. Não é conversa de coach. É realmente uma verdade. Você precisa fazer o teu e parar de se portar com o que as outras pessoas estão fazendo. Ah, mas Batista, você tá na fazer esse vídeo porque você se importou. Eu me importei pra Vitor e dar essa mensagem pra você parar de se importar porque eu tô a ser burro em fazer esse vídeo. Nisso me veio o estado de... Cara, mas só eu sei o que eu quero. Nem o meu eu do passado achou que talvez eu ia conseguir alcançar tudo isso. Porque o meu eu do passado só tava se preocupando em fazer vídeos. Agora tô o papo... Tô o papo, Serjão, sacana. Agora tô falando de passado, futuro, constante. Ai, ai, ai. Eu percebi que só você pode realmente realizar o teu sonho. Porque só você entende o quão esse sonho é importante pra ti e pra tua família toda. Então, é isso. Por isso, ninguém acredita mais no teu sonho do que você mesmo. Então, caralho, agora... Não, agora eu tirei do livro do Pablo Marçal. Pra quem não sabe, eu comecei a fazer terapia. No meio do ano passado, eu comecei a fazer terapia. Isso porque eu comecei a realmente a não tancar o bustio, como dizem aqui no Brasil. Não tava a aguentar mais esse facto de tá longe da minha família e sentir essa pressão do... Caralho, mas tenho que surpreender. Tenho que mostrar que eu sou melhor. Essa cobrança constante em mim me fez fazer terapia. Primeiro, tipo, lidar com a fama. Eu não me vejo famoso, não me sinto famoso. Essa palavra, inclusive, me traz medo. Tipo, famoso, ah, você é famoso. Eu, sinceramente, eu sinto que eu sou um menino que faz vídeos na internet e outras pessoas gostam e se identificam. Que vai ter sempre um julgamento por você ter seguidor e ter um peso maior nas suas abordagens. Não tá falando aqui sobre, falar atrocidade. Eu não falo, eu falo sobre Deus, falo sobre Bíblia. Não tá falando qualquer opinião. Qualquer opinião já é vista de uma forma que meio, hum... Eu falo isso porque parece que tem sempre alguém pra te julgar. Sem dúvida, às vezes, eu sinceramente fico a me questionar o que que passa na cabeça dessas pessoas. Simplesmente vão pra tuas redes sociais e te ofendem e te, sei lá. Porque eu acho que o maluco sou eu. Porque quem tá fazendo terapia sou eu e eles não tão. Minhas terapias, ultimamente, têm se resumido nisso. Em expressar o que eu tô a sentir. Eu também fiz a terapia pra tentar entender essa tal fama que as pessoas dizem. E... Porque eu não me sinto realmente famoso. Isso nem da boca pra fora. Eu não me sinto famoso. São coisas que vocês acham que... Ah, é só gostar e você vai se sentir feliz. Mas... Parece que você se torna realmente alguém diferente de outras pessoas só porque você tem seguidores. Eu não me sinto diferente de outras pessoas só porque eu tenho seguidores. E essa minha terapia sobre fama tem se resumido nisso. A sensação que eu gosto de trazer é que você que tá me assistindo, você que se me encontrar na rua... Eu não me incomodo em ver que algumas pessoas me acham famoso também. Isso é de cada pessoa. Eu gosto de trazer a sensação de... Caramba, eu sou amigo. Tá vendo? Eu me sinto assim quando vocês me encontram na rua. Vocês que já me encontraram na rua sabem de como é que eu sou. Eu sou maluco também, inclusive, na rua. Ah, eu vou te amar. Então eu gosto de trazer a sensação de amizade. Isso é realmente algo pessoal. Minha terapeuta realmente falou que possivelmente tu vai ter sintomas de antissocial. Antissocial? Não sei se fala assim. Se é sintoma de antissocial. Segundo ela, eu tô até indícios de ser uma pessoa antissocial. Então eu quero sair. Me convidam pra ir na suru. Eu percebi que uma coisa que tem me incomodado muito é você ser sempre alegre. Você mostrar que é sempre alegre. Depois, quando você mostra que você não é essa pessoa 100% alegre e também tem as suas fraquezas. As pessoas simplesmente te olham como... Ah, é personagem. Por isso eu percebi que quanto mais a pessoa for alegre, mais solitária ela é. Isso eu também vejo em vários comediantes na internet a falarem sobre isso. Viram vários casos de pessoas que vocês sabem que são muito felizes, mas no fundo não eram muito felizes. Tem o Jim Carrey. Faz um personagem que é muito alegre, mas na vida real vocês sabem como é que é a mente do palhaço. Porque ninguém sabe como é que tá a mente do palhaço. Família, calma aí ali. Eu não vou me matar. Isso aqui nem um desabafo pra mim depois de se matar. Eu só quero realmente conversar com você. Meu, fase adulta. Fase adulta é algo que me surpreendeu. Porque pra quem não sabe, eu agora sou adulto. Eu sei que não parece, mas eu sou adulto. Fiz 22 anos. Ah, Batista, mas só fizeste 22 anos. Ai, que novinho. Meu, fiz 22 anos. Tenho 22 anos de idade, 22 de piro. Foi no início desse ano que eu chorei. E saber que eu sou adulto. Porque eu tava a chorar porque tinha uma coisa que só minha mãe conseguiria resolver. E eu depois lembrei que eu não tô com a minha mãe. E eu lembrei que eu sou adulto e adultos resolvem problemas. E eu falei que eu percebi que sou adulto porque eu comecei a pagar contas. Não sou por isso. É porque realmente você percebe que nunca mais você vai voltar a ser criança. É eu entender que um dia fomos criança e nunca mais vamos voltar a ser aquelas crianças inocentes. Aquelas crianças que simplesmente só se divertiam e depois iam dormir. Por isso eu falo, você que ainda é jovem, tem 15, 16 anos ou 17, tá crescendo, vai pra essa fase meio que adulta. Você que fala, ah, quero ser muito adulto. Ah, não sei o que mesmo. Aproveita a porra da tua infância. Se divertir, vai brincar na rua. Para de estar no telefone. Eu falo isso porque, quero mesmo, se você for criança ainda, curta a sua inocência. Curte a tua inocência. A inocência é realmente algo que eu perdi. E eu fiquei triste. Eu sinto que a inocência é uma coisa valiosa. Mas não seja inocente 100%. Não seja aquele inocente burro. Só não perca totalmente a tua inocência. Tem coisas que você pode ser inocente. Tem coisas que você pode simplesmente olhar e ignorar. Porque esse mundo é cruel. Caramba, eu agora vou ter que vender curso. Porque eu tô a fazer um vídeo meio que na minha mente tá um vídeo sério. Porque eu tô a desabafar. Porque tudo isso que eu tô a falar é as coisas que estão na minha cabeça. E ultimamente eu tô assim. Eu vou vender curso. Pra você que quer comprar um curso. Eu falo isso porque esses dias eu tentei assistir vários bonecos. Quando eu assisto, me dá vontade de chorar. Porque eu sinto que dá nostalgia. E você sente que realmente, quando você assistir aquele desenho, você era feliz. Você era criança feliz e não tinha as preocupações. Agora nós crescemos. Temos que bater a meta de 5.50 por dia. Foi o segundo ano que eu passei o meu aniversário sozinho. Não sozinho, porque eu passei com alguns amigos. Esse ano, inclusive, foi totalmente diferente. Porque o Igor e o Jean viram me pegar. Lá ele não viram me pegar. Tipo, ah, vamos te amassar. Vamos te comer. Normalmente, nos meus aniversários, eu não faço nada. Eu não faço nada porque eu faço o aniversário do mesmo dia que o meu irmão. Que me segue. E normalmente eu não gosto de fazer nada. Eu gosto que ele faça sempre alguma coisa do que eu. Do meu aniversário, esse ano, eu tava a dormir. Eram por volta das 13 horas. Eu sou vagabundo mesmo. Eram 13 horas e eu tava a dormir. E o Igor e o Jean viram me acordar aqui em casa. Me surpreendeu porque eles nunca vieram aqui na minha casa. O Jean já vinha, mas o Igor nunca vinha aqui na minha casa. E isso me fez sentir, tipo, caramba, meu. Eles realmente gostam de mim e eu tenho amigos. Sei lá, me trouxe um sentimento de amigos. E me trouxe aquela nostalgia. Que era os meus amigos verem me acordar na minha casa. Os meus amigos sempre iam na minha casa me acordar. Tipo, ah, pista. Ah, é o aniversário, acorda, não sei o que. Faz alguma coisa. Meus amigos sempre faziam isso. E eu senti isso aqui. Acorda, pah. Acorda. É hora de acordar. É hora de acordar. Eu tô cansado. Mas vai de um milho, acorda. Vai de um milho, acorda. Acorda, vamos cantar feliz aniversário. Parabéns pra você, nesta data querida. Vamos comer. Catará o sábado. Para ouvir o Batista. Vou levar o barê. Ah, mas Batista, estás a fazer esse vídeo. Eu tô muito triste. Vai ver bem se matar. Não vou me matar, pô. No meu aniversário, chorei. Ah, logo à noite, depois que eu fui apagar. Eu fui apagar e vê lá na casa do Igor. Tava lá com a família dele, a Mari, as filhas do Igor e o Jean. E também veio o Rodrigo, que é um amigo de Bragança. Eu nesse dia chorei quando eu cheguei em casa. Senti um vazio do nada quando eu cheguei em casa. Simplesmente, eu não sei explicar o vazio. Simplesmente senti um vazio e me deu vontade de chorar. Me deu vontade de querer estar na minha casa, realmente. Querer estar com a minha família. Eu não sei se eu sou o único que sinto isso. Que sinto essa vontade toda de, ai, caramba, será que eu volto? Será que eu volto? Mas, ao mesmo tempo, eu sei como é que tá lá. E eu não quero voltar, porque enquanto lá não mudar, não dá pra realmente voltar. Eu fui no hospital. Encontrei um seguidor, ele me viu no hospital. Não acredito que te encontrei aqui. Você também fica doente. Eu fiquei doente por quatro semanas. Pra quem não sabe, eu também fiquei realmente sumido das redes sociais. Porque eu tava muito doente. Eu fiquei doente e fui pro hospital. Eu senti que, realmente, independentemente do quanto o número de seguidores que você tiver. Você fica doente e vai no hospital. Você é um merda. Pessoas que eu já conheci e tem muitos seguidores acham que são os redes do mundo. Não. Quando você fica doente, você volta a ser um merda. Desculpem. Mas eu precisava falar isso. Sobre o meu sotaque, eu sei que muita gente que me acompanha, desde que eu tava em Angola, percebeu que o meu sotaque mudou um pouquinho. E eu vejo muita gente que não entende esse fato de eu estar em outro país. E as pessoas falam, ah, mas você só tá há dois anos, o teu sotaque já mudou. Eu fico, tipo, meu, se eu sair aí na rua e eu falar, Mocota, tudo fixe e comentar. Ele não vai entender o que eu tô a falar. Eu só convivo com brasileiros aqui. Realmente, me incomoda muito esse tipo de comentários, porque sempre vêm das mesmas pessoas, sempre vêm do pessoal que simplesmente conhece o Batista. Atualmente, Isaac, eu vi jogar, ah, Batista mudou do sotaque, ah, o sotaque dele me rir. É Angolano, mas força sotaque brasileiro. Eu não tô a esforçar, isso sou realmente eu. Infelizmente, esse sou eu, eu não tô a esforçar. Sinta e incomoda, então vai tomar no... Eu percebi que isso me fez tentar provar pra essas pessoas que eu não deixei de ser o Angolano, não deixei de ser o Batista que eu era. Eu fazia o quê? Implementava gírias nos vídeos. As pessoas não entendiam que a maior parte do público que me seguia brasileiro não entendia. Eu sempre tentava fazer algo pra surpreender ou algo pra agradecer esse tipo de pessoa. Mas atualmente, eu não quero mais. Atualmente, eu tô no fono. Isso me fazia me distanciar um pouquinho do que eu realmente queria. Porque, meu, eu juro, eu nunca achei que a minha forma de falar ia incomodar outras pessoas, ia fazer com que outras pessoas não gostassem de mim. Pra vocês perceberem, na minha cabeça, eu continuo a falar com o sotaque Angolano. Mas quando eu saio, muita gente fala... Principalmente, muita gente que eu tô me referindo são comentários de pessoas de Angola. Meu, o Instagram. Eu não me sinto bem em fazer muitos stories. Eu não sei se vocês já perceberam, porque eu tenho muita insegurança com a minha cara. Tenho muita insegurança com o meu corpo. Eu também fiquei doente por conta disso. Porque eu tava com medo de uma forma em que eu queria crescer muito rápido. Mesmo não tendo um ano de treino, eu queria crescer. Eu queria ser o Sibam. Eu queria ser o Ramondino. Eu queria usar o crack do cara. E isso me desencadeia o quê? Tem insegurança comigo mesmo. Tem insegurança na questão de eu postar as coisas e eu achar que... Ah, caramba, eu tô muito magro. Ah, não sei o quê, não sei o quê. Eu falo isso porque, desde que eu entrei no projeto, algumas pessoas criaram uma expectativa de que eu ia sair já muito grande. E eu coloquei aquela expectativa na minha cabeça. Esse, eu acho que esse foi o maior erro. Eu coloquei aquilo na minha cabeça e me prejudicou. Porque eu queria provar pra aquelas pessoas que eu tava grande. Não tô a falar de pau, tô a falar de bíceps. Então, eu tô numa fase em que eu tô aí treinar, mas não tô a apostar. Tô a fazer as minhas coisas, mas não tô a apostar. Porque realmente eu quero tentar me agradar e depois agradar outras pessoas. Tipo, tentar gostar realmente do que eu tô a fazer. Depois tentar agradar outras pessoas. Só pra vos deixar tranquilo. Se eu tô a fazer esse vídeo é porque eu tô a me sentir 100% já à vontade. Já tô a me sentir bem. Tô a voltar a fazer as minhas coisas. Tô a voltar a ver a luz no final do túnel. Não, agora apareceu muito que eu queria mimar. Comentários xenofóbicos me incomodam. Isso principalmente quando vem de pessoas de Angola. Sinto que, de uma certa forma, vocês me fazem me sentir menos angolano. Porque me fazem comentários do tipo, ah, esses da província não sabem nada. Ah, é claro que os da província são burros. Esse tipo de comentários xenofóbicos, principalmente que vem de pessoas de Angola. Eu não recebo comentários xenofóbicos aqui no Brasil. Galera, ouve o acontecer, mas eu não recebo. Isso me magoa muito porque vem de pessoas que, meu, são do meu país. Lê comentários do, ah, esse da província é burro. Ah, mas você não sabe mesmo. Ah, você não sabe mesmo. Vocês sabiam que existem 18 províncias no país e que essas 18 províncias tem milhares e milhares de pessoas. Vivem um costume totalmente diferente. E que vivem de uma maneira totalmente diferente do que você vive. Que você fica aí a falar que, ah, você não sabe nada. Ah, mas como é que ele não sabe isso? Ah, mas ele não sabe isso. Ele queria voltar pra aí mostrar, tipo, a minha realidade. Mas eu falei, meu, eu não posso me rebaixar até esse ponto de tentar provar pra essas pessoas que eu sou realmente angolano. Simplesmente eu me preocupava muito sobre o que o Flávio não vai pensar. Ah, mas se eu postar esse vídeo, o que o outro vai pensar? O que a pessoa que tá lá em Angola vai pensar? Foda-se. Eu tô assim. Eu, sinceramente, eu liguei o foda-se. Eu fiz o flow com o Jumário e o Igor. O Jumário, o Vemba, pra quem não conhecia, ele é um comediante angolano muito bom. Eu comecei a ler uns comentários que começaram a me incomodar porque as pessoas começaram a me colocar como se eu pudesse, tipo, disputar com o Jumário. As pessoas começaram a falar, ah, mas o, caramba, Jumário representou bem. É claro que ele vai representar bem. Ele tem mais anos de trabalho do que eu. Eu senti que esses comentários foram, tipo, ah, mas mostra pra ele, representa bem a banda. Ninguém aqui tá a competir sobre representatividade. Ninguém aqui tá a competir sobre quem fala melhor do país ou quem dá melhores opiniões sobre o país. Cada um aqui fala com base a sua vivência. Eu tô há oito anos nisso. O Jumário tem 21 anos de carreira. Tipo, 21 anos de carreira. Quando eu nasci, o Jumário já começou a fazer trabalhos. Então, algo que vocês precisam entender é que o Jumário é astro. O Jumário é alguém incomparável. Porque eu, quando saí de Angola, eu não conhecia 18 províncias. Eu conheci Luanda. Eu conheci muito Luanda porque era a província onde eu tava tratando a documentação. Eu conheci alguns bairros em Luanda. Não conheci muita coisa sobre Luanda. Não conheci muita coisa sobre outras províncias. Eu quero voltar, realmente, em Angola, pra ele conhecer outras províncias. Porque você só dá valor do teu país quando você sai. Você só consegue ver as belezas naturais do teu país quando você sai. Porque quando você tá lá, você só critica. Só julga. Enfim, eu tô numa fase em que eu vou tentar fazer alguns cursos. Eu tô realmente assim. Vou tentar fazer alguns cursos. Eu li também alguns comentários que eram muito positivos. Do tipo, Batista, precisa de fazer oratória. Precisa de fazer retória. Eu vou fazer algumas aulas já. Mas eu espero que vocês entenderam mais ou menos o que eu quis trazer aqui. Entenderam mais ou menos o que eu quis desabafar. Se eu não te expliquei bem, me desculpem. Mas tudo o que eu falei aqui é algo que realmente tava na minha cabeça. É algo que realmente eu queria falar com o meu público. Queria falar com as pessoas que precisam realmente saber de como é que tá a mente do palhaço. Nesse momento que eu tô a postar esse vídeo, eu vou ficar duas semanas sem postar nada nas redes sociais. Eu vou sumir das redes sociais pra realmente tentar entender a minha cabeça. Porque ninguém sabe como é que tá a mente do palhaço. Eu assistia meus vídeos antigos e eu gostava do que eu fazia. Que era simplesmente ligar a câmera e gravar o que eu quero gravar. Eu vou ficar duas semanas sem postar aqui. Depois de duas semanas. Três vídeos no canal. Podem me cobrar. Eu sou preguiçoso? Sou.